A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no Rio de Janeiro, onde acompanhou a entrada em operação da primeira etapa do projeto de gás liquefeito de petróleo. Ainda no Rio, a presidenta visitou as obras de construção de uma plataforma de petróleo no estaleiro de Inhauma, que quando concluída, deve produzir mais de 100 mil barris de petróleo por dia. A presidenta Dilma Rousseff assistiu por meio de uma videoconferência a entrada em operação da primeira etapa do projeto de gás liquefeito de petróleo, GLP, na Baía da Guanabara. Desenvolvido pela Petrobras desde o fim da década passada, o projeto tem a meta de aumentar a produção de gás natural na região sudeste e diminuir a dependência da importação do produto. Hoje, a produção brasileira de gás natural é de 70 mil metros cúbicos por dia. Revitalizado pela Petrobras, o estaleiro Inhauma recebeu uma encomenda da empresa para a construção de quatro plataformas a partir de navios adaptados até 2020. O custo do investimento é de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. A P-74 é a primeira plataforma que vai ficar pronta em junho do ano que vem. 5 mil operários trabalham na P-74, que está recebendo reforço no casco para suportar 13 mil toneladas de estruturas metálicas para ancoragem em alto mar. 70% das peças empregadas na plataforma são fabricadas no Brasil. A P-74 vai operar na bacia de Santos, na camada pré-sal, e a estimativa é que produza 150 mil barris de petróleo por dia, além de 7 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. Eu lembro em 2003, quando muito poucos trabalhadores estavam empregados na indústria naval. Para ser sincera com vocês, não tinha 2 mil trabalhadores. E diziam para nós que não tinha jeito, que não tinha essa história da gente ficar fazendo plataforma aqui no Brasil, da gente abrir o estaleiro, criar mais empregos, tanto para os metalúrgicos, que iriam obter seus postos de trabalho quando a gente abrisse novamente a indústria naval. Acreditar-se que o trabalhador e a trabalhadora brasileira tinham capacidade de criar riqueza para esse país, gerar emprego para esse país e, sobretudo, produzir plataformas, sondas, tudo aquilo que a indústria de petróleo e gás tinha poder de consumir, demandar e ser oferecido.